Aplausos 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 Aleluia, me abra o meu cego para te salvar Você vai fazer duas ofertas Aleluia, o teu filho eu não vou matar Eu vou salvar o teu filho O demônio quer matar ele Já preparou três balas para a cabeça dele Se eu te falo, ele morre hoje Ele morre de Jesus Cristo Aquele que quer matar o que é teu Vai morrer Vai morrer Peraí, justiça Hoje eu escrevo justiça na tua testa Peraí, amém Peraí, amém Salaí Mas o destino Esse é o meu dom da ciência e nossa vitória Vamos Profundidade das coisas Amém, amém, tá ficando o problema Ó profundidade das igrejas Tanto da ciência Como da sabedoria Do juízo de Deus Vamos tomar os seus caminhos Além de escutar Os seus pensamentos Fala, mamãe Eu vou fazer justiça Fala, mamãe Vamos falar, mamãe Foi justiça na causa daquelas duas mulheres Queria uma Meu filho partindo Fala, amém, meu Nem Deus Seja, o Senhor te fala O teu coração é de mãe O teu coração é de pai Eu vou te dar aquilo que você ama Como pai e como mãe Receba Em nome de Jesus Cristo A minha espada te defende agora Receba a espada da justiça A espada da ciência E da sabedoria Amém Ciência e sabedoria A mulher negra e flagranteado de alufério Dossaram diante do Senhor Pela lei Era febrejada pelo reino Tudo e dizes O Senhor abaixou Começou a escrever Abaixou a humildade Temperança Ausência de precipitação Espírito da precipitação Seja arrependido agora na vida da minha serva Na vida do meu servo Receba a paciência E a espada da minha serva